Bem-vindos ao Amigo Gringo Responde na sexta-feira. Estou aqui com o diretor do quadro Amigo Gringo Responde em Quarentena. Não é o sapinho, o diretor é o holograma do Eric! Oi, tudo bem? Eric, você já aprendeu a pronunciar holograma? Sim, era bem difícil para mim a última vez, mas pratiquei um pouco antes da gravação deste vídeo. Ah, sim. Holograma. 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 Consegui? Ok, hoje vamos falar de memes que os americanos gostam durante o coronavírus. Mas primeiro, duas perguntas rápidas. A primeira é de Izidamari Nero Okiru, que escreveu Amigo Gringo, vi você numa entrevista super antiga do Manhattan Connection, de quando você não conhecia Inyo Chin. Atualmente você deve ter tido chance de visitar, né? Beijo. O Manhattan Connection, isso foi minha primeira entrevista na TV brasileira, acho que foi em 2006 ou 2007. E você acertou, não tinha visitado o Inyo Chin naquela época, mas fui em 2014 e achei tão maravilhoso que escrevi sobre ele numa matéria de viagens. Segunda pergunta é do Thiago S. Almeida, que escreveu Amigo Gringo, quando você irá perder esse sotaque? Thiago, quando você vai perder esse Y no seu nome? Brincadeira! Bom, o meu sotaque em 2006 era assim. A farofa, eu acho um invento incrível, né? Eu acho que a pessoa que inventou essa farofa deve ganhar um prêmio Nobel. Ok? Eu adoro. E agora é assim. Se está melhorando, há esperança de que algum dia eu consiga perdê-lo. Mas acho improvável. É muito diferente do caso do Eric, que fala sem sotaque nenhum. Eric. A Yara agarra e amarra a rara, a rara de Araracara. Consegui, motherfucker! Ok, agora a pergunta do dia é do Guilherme Roncato, que escreveu sete. Você sabe que nós brasileiros fazemos memes com tudo, inclusive com o Covid-19. Tem algum meme sobre isso por aí? Olha, Seth, eu não acredito em muitas coisas. Só acredito em talvez em três coisas. E um é que brasileiro é muito forte em fazer memes. Eu sou muito fã disso. Até eu fiz um vídeo sobre os memes brasileiros. Bom, os brasileiros sem dúvida são os reis dos memes. Mas claro que também temos memes nos Estados Unidos. Nem todos são dos Estados Unidos mesmo. Mas memes em inglês não faltam. Ok, vamos fazer o seguinte. Tenho como 15, 16 memes americanos aqui. E o Eric e eu vamos dar nossa avaliação com o número de K. De 1 a 5. E vai parecer um pouco como um jogo de beisbol. Vocês já assistiram um jogo de beisbol em que o arremessador, o pitcher, está arrasado. E tem muitos strikeouts. O símbolo de strikeout, em inglês, é K. Então, olha isso. Parece que os fãs estão rindo muito, mas realmente estão contando os strikeouts. Aqui, para americanos, vai parecer que estamos contando os strikeouts, mas realmente estamos rindo. Vamos lá! Ok, esse meme diz... Por que os servos chatos estão ficando na minha casa o dia todo? Nossa, há muitos memes de gatos chateados e cachorros felizes da vida. Porque os donos ficam em casa o tempo todo. Eu vou dar para... Eu gostei desse. Eu vou dar K, 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 K. 4K. Eu gostei. Eu não ri muito alto. 2Ks. KK! Também tem muitos memes sobre home office. Muitas pessoas trabalhando em casa e os filhos trabalhando e tudo. Isso é engraçado? Eu não acho tão engraçado. Vamos dar K, K. Eric, o que você acha? Eu sou o maior de 7 crianças. Eu acho que isso é exatamente como é quando você tem casa de crianças. 3Ks. K, K, K. Ok, deixa eu traduzir esse. Diz. Yo! Essa é a maior brincadeira de cookies que eu já vi na minha vida. Agora, o que é cookies? Ok. Eu pesquisei e não consegui descobrir uma versão no Brasil. Mas é uma brincadeira de criança em que se você é, por exemplo, um menino de 6 anos. E você toca uma menina de 6 anos. Você vira infetado por cookies. Que literalmente são piolhas. Mas eu nem sabia isso antes de fazer esse vídeo. Para ser franco, meio envolve um pouco de bullying. Porque normalmente são os meninos e as meninas mais tímidas e diferentes que tem cooties. E depois outro menino mais popular toca ele. Ah, eu tenho cooties agora porque ela me deu cooties. É um pouco chato. Mas é engraçado pensar agora porque ninguém quer tocar ninguém. Então vamos dar um K, K, K para esse meme. Eric. 3Ks. K, K, K. Ok. Próximo é de Star Trek. Como falar Star Trek em português? Deve ser Star Trek, né? Ok. Isso diz como cumprimentar alguém durante o surto de coronavírus. Isso é coisa para nerds e como eu não sou nerd, eu vou dar só K, K. Eric. 3K. K, K, K. Uh. Todas as minhas notas são tipo Klu Klux Klan. Isso não é bom. Para evitar isso, 3Ks e meia. K, K, K. K. Ok. O próximo você consegue entender só se você mora nos Estados Unidos ou se você assiste muita TV americana. É um capacho com a mensagem. Para ser um bom vizinho, fique longe. Mais ou menos. Mas só é engraçado, e na verdade nem tão engraçado, porque tem um comercial aqui para a companhia de seguro State Farm que diz Like a good neighbor, State Farm is there. Ou seja, a empresa está disponível quando você precisa dela. K, 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 K. Mas não vou dar 5Ks. Isso é muito ruim. Vou dar 1K, K. Eric. Ah, isso foi muito bom. Like a good neighbor, stay over there. 4Ks. O próximo eu tenho certeza que existe no Brasil. Bom, não tenho certeza, mas eu acho que já vim em português. Não sei, vocês me falam. É sobre o apocalipse como imaginamos e na realidade. O que esperamos? Anarquia e zumbis. E o que é na realidade? Home office e falta de papel higiênico. Eu gostei. Eu vou dar K, K, K. K. Eric? 3Ks e metade. Aqui tem outro parecido. Como eu imaginava que ia ser meu look do apocalipse e como ele é. K, K, K. Isso merece 4Ks, porque eu tenho o mesmo pantalão. Exatamente. Ah, agora isso é bom. A diarista acabou de ligar dizendo que vai trabalhar do home office e vai mandar instruções sobre o que precisamos fazer. K, 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 K. Eric? Muito bom. 4K. Ok, o próximo é o seguinte. Olhando o mapa, procurando ideias de onde ir no fim de semana. E o mapa do apartamento, né? K, K. No máximo K, K, K. Vou dar dois e meio. K, K, K. Eric? Engraçado. 3Ks e metade. Ok, aqui temos meias esperando para ser lavadas. E uma diz para a outra, fiquem juntas ou acabarão sendo usadas como papel higiênico. Ou seja, os americanos que são tão desesperados que vão usar meias avulsas para se limpar. K, K. Isso é bom. K, 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 K. E três quartos de K. Não é cinco. É K, K, K. Ok, Eric, o que você acha? 4Ks. Ok, aqui tem mais um. Vocês reconhecem isso? Não sei se existe no Brasil, mas aqui quando a gente tem uma semente de abacate e quer cultivar um pé, ou quando criança tem, né? Faz isso com palitos de dente. Para os que não entenderam, esse aí está tentando plantar papel higiênico. K, K, K. Dois Ks. Ok, não sei se no Brasil também acontece, mas aqui é comum usar a busca de Google e os resultados automáticos, meio automáticos para os memes. Aqui temos alguém perguntando a idade de vinte e vinte. Bom, é três meses porque foi o final de março. E por quanto tempo vivem os anos? Um ano vive um ano, claro, e ele está chorando. Eu acho engraçado. Vamos dar K, K, K. Ah, isso eu acho que expliquei mal, mas vocês estão vendo aí. Eu não ri muito. Eu dá um K. Agora, muitas aulas estão acontecendo por internet nos Estados Unidos, imagino que no Brasil também. E aqui é o momento que o aluno percebe que pode ativar o botão mudo, the mute button, e fingir que está escutando o professor. Acho que isso está acontecendo muito. Vamos dar K, K, K de realidade. Eric, o que você acha? Isso é bom. Três Ks. Ok, obrigado Eric. Não esqueça de trocar as pilhas no hologramógrafo para o próximo vídeo. Até a próxima. Beijos. 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 Tchau, tchau.